Do lado dos mídias nacionais, eu acho que eles deviam ter tentado a trabalhar juntos há muito mais tempo. Existe um projeto que é o Projeto Nónio, mas que está mais difícil de arrancar, e aí acho que há muito tempo que eles deviam se ter juntado para se defender. Existem bons exemplos, nomeadamente em França já há 5 anos, lá passe mídia, em que juntaram, eu já tive reuniões em Portugal com o Le Monde, que diz, eu vendo a minha impressão, mas também vendo a impressão do meu concorrente, porquê? Porque só quando eu juntar todo o meu inventário é que ele é minimamente relevante, não vou dizer que nunca será tão grande como estes gigantes de Facebook e Google, mas se nos juntarmos todos, pelo menos temos alguma dimensão, isso em Portugal ainda não ocorre, por isso continuamos a guerrear entre os pequeninos e os grandes continuam a ficar com a fatia grande do mercado, como eu costumo dizer, continuamos a brincar na piscininha dos pequeninos, quando a piscina dos grandes era para aí que queríamos estar a olhar-nos. Acho que existem, eles também têm essa noção e estão a tentar aproximar-se, mas ao final do dia ou existe uma união e se ganham alguma escala, e assim tem a maior hipótese de ter investimento, do que estarem a guerrear com eles e também contra os grandes. Por isso, de um lado, acho que há aqui responsabilidade dos mídias nacionais, se não terem criado aqui um consórcio, e ainda hoje na prática não existe, por um lado. Por outro lado, que é o outro problema, que é quem é que tem o dinheiro, isto é, recebem depois quem é que tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro é o iniciante, e penso que as grandes empresas também deviam ter aqui uma responsabilidade social, o termo é este, responsabilidade social. Ou seja, mesmo que eu veja que os mídias portugueses apresentam, o número vai assim, 5% do inventário total, se calhar eu, empresa responsável em Portugal, tenho que pôr 20% destes players. Isto porquê? Pela tal responsabilidade social de que eles são, para já, players nacionais, enquanto que os outros não são. O dinheiro que é investido no Google e no Facebook não fica em Portugal, ou seja, tem inclusivamente, maior parte do dinheiro, as faturas vão para Dublin, penso que é que cá estão, tem equipas pequenas em Portugal, eles também não estão a contribuir sequer para o PIB português, nem pagam cá impostos, em alguns casos, em Portugal, eles não estão a contribuir e o dinheiro está a sair, por um lado. Por outro lado, porque nós precisamos de uma democracia, obviamente, de meios sociais e que nos digam a verdade. Volto ao exemplo da Cambridge Analytica, se eu acreditasse em tudo o que eu visse no Google e no Facebook, nas fake news, nós teríamos uma opinião totalmente diferente. Isto é verdade. Nós não temos opinião sobre o António Costa porque temos falado com ele, se calhar nunca ninguém falou com ele, ou no último ano não falou com ele, mas todos temos uma opinião do António Costa e dos tantos políticos que o que vemos na televisão e nos mídia. Se a informação que nos chega for filtrada, eu vou ter uma opinião que pode ser errada sobre a política e sobre o que acontece no mundo e até no mundo das finanças. E por isso, eu como grande marca portuguesa, acho que há uma responsabilidade social por manter estes meios ativos, porque se eu não pagar estes meios, não há jornalistas, não houver jornalista, jornalistas não há jornalismo e não há notícias verdadeiras, não há ninguém que vá confirmar que isto é verdade. E então, se ninguém confirma, basicamente, quem tem dinheiro pode ter notícias falsas e criar a sua própria realidade sem ser questionado no mercado. E por isso, dito isto, acho que há aqui uma responsabilidade de quem recebe o dinheiro que precisa de metade de fazer mais, de quem tem o dinheiro, que são os anunciantes, também de terem aqui esta visão de que, claro que há uma grande parte que eu tenho que ir atrás dos números e por isso, obviamente, pôr dinheiro onde mais consumidores estão, mas também de forma, chamo-me uma responsabilidade social, mas uma responsabilidade perante o país, que é, eu tenho que investir mais naqueles meios para que eles tenham autonomia e que não desapareçam. Claro que depois não quer dizer que seja um mau investimento. Se eu for uma grande empresa e investido 20% nos publicações locais, ou 30, ou 40, ou 50, depois também vou, obviamente, querer o retorno e os meios têm capacidade de o dar, que é ter, obviamente, ter o retorno desse investimento. Não estou a dizer que isto não é, portanto, a casa de misericórdia não é um fundo perdido. Não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que tem de haver um share substancial aos mídias portugueses e depois, então, vou negociar as contrapartidas para que, obviamente, também tenha retorno do investimento e isso sei que é possível e os meios portugueses estão mais do que abertos a ajudar, obviamente, as marcas também a terem visibilidade nos seus canais e será uma win-win situation. E aí 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 Obrigado.